A Associação de Jovens Deficientes de Moçambique desenvolveu uma capacitação em matérias de gestão de pequenos negócios e empreendedorismo em Boane. Os participantes dizem que o curso vai ajudar muito no seu desenvolvimento econômico. É uma formação em gestão de pequenos negócios. Então, é uma formação que vai lhes valer. Sendo de autoemprego, eles vão receber o kit da própria associação. Então, eles vão poder desenvolver o seu negócio porque já tem uma noção do que é gestão de negócio. A capacitação tem o objetivo de oferecer aos participantes ferramentas necessárias para a busca do autoemprego, atendendo que muitos deficientes falharam na tentativa de desenvolver seu próprio negócio. Eu aprendi a estudar. Estudava de noite, terminei na sétima classe por falta de financiamento. Então, fiquei, preferi me informar. Os formandos queixaram-se ainda da falta de apoio por parte do governo moçambicano. O curso vai fazer uma dassociação. O curso vai ser um processo por falta de financiamento. O curso vai ser um processo por falta de financiamento. O curso vai ser um processo por falta de financiamento. Ao todo, estiveram presentes 70 pessoas, entre membros de associações e voluntários.